Olá, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos terminar, concluir o nosso aprendizado do alfabeto russo conforme com nomes, né? Nós otimizamos nomes para decorar o alfabeto. Alfabeto russo, letra E. E de Yelena. E, Yelena. Depois da letra E, nós temos letra Y. Y de Yolka. Yolka é um apelido de uma cantora ucraniana. Muito famosa. Yolka. Yolka. Depois nós temos letra G. G de Yenia. Yenia é um apelido do nome Evgenia ou Evgeny. E próxima letra. Letra Z. Letra Z de Zina. Zina é um apelido Zinaida. Z Zina. A última letra que nós vamos decorar hoje, letra I. I que você encontre no meu nome. IRIINA. IRIINA. E aí e...